Agora que bate a plana azul Eu tomei um nervoso na marca, sou tolerante Fiquei tranquilo pra esse bosta na minha frente Pô! Soz de viagem Eu sei que vou animando só de sacanagem Sabe por quê? Não tem convés Camisa hoje nunca vai chegar perto do camisa 10 Ó, 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 ó Eu sou saci, né? Ai, mano, pega a desmatão Já que eu sou saci Nenão, olha só Eu sou saci, tu vai virar meu freguês Porra, o campeão Pum! Te galei mais uma vez Pago é pra você e eu falo na lata E tu falou que eu sou viado E olha os papos de idiota Nenão, o rap é sem a diferença O homem tem só uma escolha Não é uma ofensa Sobe! Pega a visão e vê que atende Pago preconceito como um rap Nunca vem Pego a visão e tô no mano Eu não sou você que sou Eu não sei isso que tu tá indagando Bagulho é muito sério Não sei se é pausa 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 Mas não é um pego Mas não é um pego Pega a visão na batida Esquece os outros E toma conta da tua vida Pô, ó, ó Você entende O que é mais alto? O papo rap é o menor do que não aprende Que eu chego na levada com a ida improvisada Pera, eu tenho mil flows, eu tenho mil levadas Gostei? 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 Rapaziada, agora é tudo com vocês O Imperato tá mais cheio, hein? Ei, vocês estão aí com amarilho pra batalha Quem achou que quem representou melhor nesse momento foi meu parceiro MC John? Faz barulho! Quem achou que foi MC Pelé faz barulho? Primeiramente pra cara de alto nível, prazer, João Parabéns aí, meu irmão, pelo desenvolvimento Ele tá ligado na América, com respeito Mais uma vez, saúdo e pau pra MC John! Faz muito barulho, quem achou que ele se envolveu melhor foi mamar o Pelé! Vencedor! Vencedor! Pra mim a cara foi de alto nível, mas eu acho que tem um vencedor no barulho Mão pra cima para John, mão pra cima para John Mão pra cima para Pelé Na mão pra cima eu achei igual Seguem com o mano John começando Terceiro round e saúdo de pau, batalha do réu, batalha do Réu, batalha do Réu, batalha do Réu! Ei! Ei, ei, ei! Dá um terceiro, ó, ó! Ai, me escuta! Ai, meu irmão, não pega! Falou de sítio de um brincaval amarelo Não ganhou nesse flow O que eu sou sem gelo Na mão então escuta Quieta da computa Ei, pegadinha Eu vou te tacar um Calmeira da puta Ai, meu irmão, não pega! Meu irmão, não pega! Meu irmão, meu mestre tá ligado Acho que tu se perdeu Esquiva a batalha Eu sou Bic Mohamed De você, que é mais perdido Nunca virado e divertida Vambulho até dar uma boca partida Ai, meu irmão, eu acho que você é suicida Quer falar de desenho? O resto é mentira Aqui é tipo Bicabana com teu pesadelo Inventa a mente, mano! E olha seu parceiro Eu chego te gastando Você não arrumou nada Quer falar de cachimbo O teu hack é lixo E o lugar de lixo é só no limbo Bagulho é sério Pega a visão do teu Pelé Pelé é porra nenhuma, tu não passa de manha Ai, meu irmão, pelo amor de Deus! Meu irmão, pelo amor de Deus! Caraca, João! Tá baralendo, mano! Cê tem que aprender de bom O bagulho não é muito assim, não, mano! E só no salão nós trabalha no sanga Pega a visão, irmão, ai! Pega a visão, irmão, ai! Deixa só o que te virar Pra eu te amassar Porque você não vai conseguir me indagar Eu sou lixo Mas o meu pé sai implacável Quando o lixo é decimível É reciclável Pega a visão, meu irmão! Que mal louvado! O lixo que sangra mandou na batona Mas aqui eu indisco live Pega o que? Olha a campanha infeliz A cara é você Olha o tamanho do nariz Que é isso? O bagulho é muito louco Por isso que eu venho aqui Rimo mais um pouco Cinco elementos e eu vou te falar Toma na terra Estudo no ar Toma! Eu rimo pra crescente Eu apeti a mato pulpo e fico de skate Mano! Meu sorriso amarte Vagabundo Meu roupa foi meu louco E eu aceito cantar Vai! Pode dançar Não tem estresse Porque eu canto e eu canto Dançando que pato serve Vai! 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 Fico cheio nisso Vem com uma boa batalha de rimas e respostas Saúdo de bola para o Vinci Pelé no Flam Vá! Saúdo de bola que a gente come lá no ano de fichão Vá! Vá! Pelé! Vá! 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 Vá!